Seja muito bem-vindo ao canal oficial da Igreja Evangélica Preparatória. Agora você terá acesso aos louvores, mensagens, vinhetas, jingles, enfim, aos áudios de divulgação de nossa igreja, de nosso pastor-presidente, tudo em um único lugar. Se inscreva agora mesmo e ative aí o sininho e acompanhe as novidades do nosso canal. Você poderá ouvir as mensagens e pregação do amigo de Deus, nosso pastor-presidente e fundador, reverendo Marco Antônio Mendes, e será impactado pela mensagem que Deus tem dado a este homem. Seu ensino não somente tem anunciado o evangelho genuíno do Senhor Jesus, mas que isso tem edificado, consolado e exortado a fé de muitos, os motivando a permanecer em Cristo Jesus em sinceridade e verdade. Sua pregação consiste em demonstrar que mesmo em meio a uma geração corrompida e dominada pelo pecado, os servos de Jesus Cristo podem e devem guardar a sã doutrina e viver em santidade com Deus. Através de sua maneira simples de se expressar, Deus tem dado ao reverendo Marco Antônio Mendes uma mensagem direta e impactante aos corações daqueles que o ouvem. Sua metodologia de aplicação do seu ensino da palavra de Deus, preenchida por suas experiências, tem feito com que milhares de pessoas sejam influenciadas pelo poder do Espírito Santo, a maneira correta de se viver em Cristo Jesus. Garanto que a sua vida não será mais a mesma ao ouvi-lo. Ainda teremos neste canal louvores gravados ao vivo em nosso templo-sede, audiobook da história do reverendo, reprise das apostilas de ensino de nossa igreja, transmissão do áudio ao vivo de nossos cultos e muito mais. Deixe o seu like e ative o sininho para receber nossas notificações. Compartilhe com seus contatos nossos conteúdos, divulgando este canal abençoador. Irmãos amados, eu quero que todos possam ficar verdadeiramente como Maria, aos pés do Senhor. Senhor, nós chegamos à décima ceia da primícia desse ano e felizes são todos os nossos membros que participaram de todas as ceias da primícia. E nessa noite, a mensagem, ela é uma mensagem rápida em virtude do horário. O Espírito de Deus, ele manda falar sobre o juízo. Diga comigo assim, o juízo vem. Aumenta a voz que rouco está só o pastor. Diga, o juízo vem. Só o ministério, diga comigo. Eu vou pedir o porta-voz para fazer a leitura. Daniel capítulo 12, o versículo de número 2. Muitas pessoas costumam dizer assim, é, o fulano descansou. Outra pessoa diz assim, ah, o ciclano descansou. O bertano descansou. As pessoas sem Jesus costumam dizer assim, Deus o tenha em bom lugar. Cadê o fulano? Morreu. Deus o tenha em bom lugar. Aí vem missa de sete dias, missa de trinta dias e vai seguindo. Mas diga comigo, o juízo vem. Então quer dizer que depois que fecha o caixão e põe na gaveta ou põe no túmulo, não descansou. Vai ter sequência. Pode saber que vai morrer, não vai mais tomar remédio, não vai tomar mais injeção. Não vai ter mais nenhum tipo de procedimento cirúrgico. Isso não. Mas o juízo vem. Fala para quem está do teu lado, o juízo vem. Ele não entendeu e nem ela diga. O juízo vem. Aí o Senhor agora através do profeta Daniel, ele fala. Fala. E muitos... Melhor é para que saia a voz do rádio para mim, meu filho. E muitos dos que dormem no pó da terra, ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Olha só, irmãos. Imagina, fizeram agora um prédio, um condomínio de frente para o municipal. Tem um prédio lá enorme. Eu não sei se tem janela virada lá para os túmulos. Mas está lá o prédio bonito. No toque da trombeta de Deus, aquelas covas que já tiveram mais de mil corpos. Vai fazer assim. A Bíblia diz que o mar vai dar conta dos seus mortos. Nós temos um deputado federal que até hoje não encontraram o corpo dele. que se chamava Ulisse Guimarães. O Ulisse Guimarães vai sair de dentro d'água. Não encontraram o corpo dele, mas no toque da trombeta de Deus, ele vai sair. O crematório, os irmãos, imagina hoje. Existe o crematório. Ele separa a cinza do caixão e do corpo. Vai dar conta dos seus mortos. O fogo vai dar conta dos seus mortos. Irmãos, ninguém pensa que após a morte, acabou. Morreu, acabou. Não. Segue-se o juízo para quem não tem Jesus. Os que morreram em Cristo, eles têm a certeza que eles terão a coroa de glória para receber. Os que morreram em Cristo, eles têm a certeza para onde eles vão. E o texto diz assim, e muitos dos que dormem no pôr da terra, ressuscitarão. O coral, muito antigo, ele cantou um hino que dizia assim, quando enfim fizer chamada, aí entra outra voz dizendo, irmão, eu estarei lá. Quando enfim fizer chamada, eu estarei lá. Ressuscitarão uns para a vida eterna. Irmãos, olha só, o céu agora vai recepcionar os salvos. Aquele irmão, aquele irmão, aquela irmã, que morreram no Senhor, vão ser chamados. Uns para a vida eterna, e outros para a vergonha, e o desprezo eterno. E o desprezo eterno. Irmãos, uma coisa, que tem que ser notória na vida do homem e da mulher de Deus. Que aqui não fica nada escondido. Irmãos, aqui, não vai passar nada, perante Deus. Existem pessoas que ele tem um propósito dentro de si, de falar, eu não falo nada da minha vida para homem nenhum. Mas ninguém está mandando você falar não. O bonito é quando o homem e a mulher, ele reconhece que ele precisa de consertar com Deus. Ele reconhece que se ele morrer da forma que ele está, ele vai morrer perdido. E é por isso que todos os dias a mensagem não pode ser trocada. A mensagem tem que ser essa. Jesus vem. O Jesus de Nazaré, da Galileia, que foi assunto ao céu, e os anjos perguntou para os homens, esse mesmo Jesus que vós viste subir, ele virá outra vez. Terá a manar a chuva. Ele vai voltar de novo. Ele vai voltar novamente. Irmãos, e é muito sério, irmãos. Partir sem Deus. Partir sem salvação. Certeza de salvação. E agora o Senhor, ele começa a conversar através do profeta e o Espírito Santo falando aqui hoje. O Espírito Santo detalhando aqui. Vamos ler o verso 3 do capítulo 12. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, refugirão como as estrelas, sempre e eternamente. Irmãos, o plano de Deus, ele não é frustrado. O plano de Deus permanece de pé. A gente começa a perceber tudo o que aconteceu desde a criação do homem. O homem caiu, o homem pecou. Veio os profetas. entrou a nova dispensação e agora Jesus, agora é o Senhor, ele morre por nossa causa. O diabo tentou, de todas as formas, ver como que ele conseguiria impedir o plano da salvação através de Jesus. aí agora, irmãos, o Senhor, ele faz uma promessa. O nosso Deus, ele diz assim, os sábios, pois, resplandecerão como o esplendor. Irmãos, o valor da obediência, o valor de se dar por esse livro, o valor de se dar pelas almas, às vezes parece enfadonho, às vezes parece cansativo, às vezes parece não precisa ir tanto assim, mas tem que ir sim, irmãos, tem que permanecer assim. Aí, o Espírito de Deus falando, os sábios, pois, resplandecerão como o esplendor do firmamento. Você olha lá pra cima assim, você vê aquela estrela tão bonita, é assim que Deus, ele quer fazer de mim, quer fazer de você. O Senhor, ele quer mostrar a glória dele, irmãos, e na verdade, alguém fala que nós queremos ser superior, não, os crentes querem ser melhor do que nós, tem outras pessoas que falam, não, eles acham que só a religião deles é que salva, irmãos, religião não salva ninguém, mas nós somos representados por alguém que não está morto, nós somos representados por alguém que tem autoridade do céu e na terra. os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento e os que muito ensina a justiça refugirão como a estrela sempre e eternamente. Os irmãos, imagina para esses homens que estão aqui, para os homens que estão assentados, as mulheres que estão assentadas, que param para poder ensinar a palavra, para poder abrir a mente de quem precisa entender as coisas de Deus, vai ter recompensa, vai ter recompensa, irmãos, ninguém que faz a obra de Deus, faz ela em vão. Não, não faz em vão, não. Você vai ter recompensa e vai ter algo sobrenatural que vai brilhar, vai ter algo sobrenatural que você vai glorificar o nome do Senhor. E olhando, meu Deus, hoje, nesse mundo, é tão difícil. A maioria das pessoas vê tanta dificuldade para poder servir a Deus. Agora, à tarde, eu falava a um jovem que está afastado do Evangelho e eu falei para ele, meu filho, ele disse, é muito difícil voltar. Ele falou, é muito difícil voltar. Mas, irmãos, o Senhor Jesus, ele é muito claro, ele falou assim, aquele que quiser ser meu discípulo, renuncia-se a si mesmo. servir a Deus de verdade e novidade de vida, é renúncia, eu tenho que renunciar. E quando eu renuncio, aí eu passo a ser o servo, eu passo a ser o cidadão do céu. Vamos lá para o capítulo primeiro de Daniel, vamos ler o versículo de número quatro. irmãos, o rei, ele pediu que olhasse jovens sem defeito. Irmãos, olha só, Deus, hoje, na pessoa do Senhor Jesus, do Senhor Espírito Santo, ele está querendo olhar para cada um de nós e falar, eu quero você sem defeito. tem pessoas que falam assim, mas eu, eu sou cheio de falha, mas eu estou aqui. Irmão, conserta as falhas. Você está entendendo que tem falha, passa o plumo nela, passa, passa pelo nível. O Senhor quer você perfeito. Faz a leitura, meu filho. Daniel, capítulo primeiro, versículo de número quatro. jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda sabedoria e sábios em ciência e entendidos no conhecimento e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Irmãos, olha só, jovens, eu vou traduzir agora, crentes de boa aparência. Tem uma diferença quando você está bem com Deus. Quando você está bem com Deus, a sua formosura ela é diferente. Alguém olha para você e fala, tem uma coisa diferente? Você está brilhando, tem uma coisa diferente em você. E naquele dia, o rei, ele falou, vai lá e busca jovens de aparência, jovens inteligentes, jovens sábios, jovens que têm a condição de lidar aqui no palácio. Irmãos, os crentes, eles são dotados de uma sabedoria espiritual, uma educação fora do sério. Alguém olha e fala, que isso? É o filho daquele homem? É o filho daquela mulher? É! Porque agora ele tem Jesus. O servo de Deus, ele não fala gíria. O servo de Deus, muitas atitudes mundanas, o mundo fica sem entender, porque nós falamos novas línguas. Como é que é agora a nossa conversa? Como é que é agora o nosso dialeto? É tudo diferente, nós agora somos representantes de um país, nós vamos morar no seu, aleluia! E agora é separado jovens diferentes, sábios de boa aparência, eu quero hoje trazer isso para a igreja, desde aqui do altar lá na porta, homens e mulheres de aparência, o servo de Deus é aquele diferente, o servo de Deus ele exala algo diferente, aí no mesmo capítulo primeiro, nós vamos no verso 8, agora o homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem que ter propósito dentro de si, o verso 8, e Daniel assentou no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, olha bem aonde você tem colocado seus pés, existe pessoas que falam assim, não, vou, pra mim, ó, eu vou ter que sair de lá, senão eu vou cair, você já está caído, pode ter a certeza que você já caiu, e aqueles jovens, quando chegaram lá, o rei determinou, eu quero que trata deles do manjar da minha mesa, eu quero que dá a eles o vinho que eu bebo, irmãos, se aquele jovem o chefe Daniel olhou para os outros três e falou, nós somos diferente, nós temos, nós vamos fazer a diferença aqui, irmãos, satanás está de olho em você, o senhor quer que você pare e ouça ele, ele está te cheirando, ele está passando, esse focinho sujo dele, você, ele está cheirando você, mas Daniel, irmão, ele colocou um propósito, ele falou, eu não vou me contaminar, e o que ele falava, os três jovens ficavam do lado dele, eu não sei se eles chamavam Daniel de senhor, mas Daniel era o líder, e Deus nessa noite está falando com você, eu tenho te acompanhado, tem pessoas que falam, tranca tua matrícula, sai desse serviço, mas você tem que brilhar lá como estrela, você tem que brilhar lá como estrela, a irmã me testemunhou, que ela fez uma cirurgia da cabeça, e ela disse que depois que ela voltou da cirurgia, ela estava no CTI do hospital, com a cabeça toda enfaixada, com dreno, e ela viu quando a enfermeira começou com as coisas erradas, ela falou, assim que essa mulher chegar aqui, na beira da minha cama, eu vou falar que essa mulher é de Jesus, e ela disse que deitada, ela falou, pastor, eu arrisquei a minha vida, ela disse que ela deitada, com a cabeça toda aberta, costurada, e ela olhou para a mulher e falou, não é lícito o que tu fala, não é lícito o que tu faz, eu estou ouvindo as suas conversas, não é lícito, aí a mulher fez de boba, achou que ela estava delirando, ela falou, expulsa essa pombadira na tua vida, expulsa essa pombadira, ela falou, eu botei a minha vida em risco, mas ela falou, eu falei, o que que você anda engolindo aí, o que que você anda fazendo papel de mercador, não quer cumprir o índice de Jesus, não quer falar a verdade, fala, que ouça ou deixa de ouvir, é casa rebelde, vamos no verso 8, e Daniel assentou no seu coração, não se contaminar com a porção do manjado rei, nem com o vinho que ele bebia, portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar, olha só irmão, ele chamou o chefe, o rei entregou e botou sobre a guarda, para cuidar deles, e Daniel agora chama ele, vamos no verso 11, irmão, esse negócio de falar, irmão, me ajuda, me ajuda, que eu estou quase indo, estou quase caindo, cadê o calçado dos pés no evangelho, dará, mandar a chuva e não eu vejo os olhos de Deus aqui em cima desse altar, eu vejo o Senhor percorrendo a cada um de nós aqui na igreja, dará, mandar a chuva, o Senhor manda te avisar, meu filho, ele não abre mão de você, o teu tempo aí fora acabou, e você sabe disso que acabou, e eu vejo a lágrima do Espírito de Deus por sua causa, e é uma cirurgia rápida, é só tirar, e quem faz essa cirurgia está aqui por excelente, e ele está dizendo assim, eu preciso de você, e ele fala com amor com você, eu preciso de você, derá, a chuva e não, o versículo de número 11, irmãos, o versículo não vai dar para terminar, o verso 11, então disse Daniel ao despenseiro a quem o chefe dos eunocos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, experimenta, peço-te, os teus servos dez dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e água a beber, não, eu não quero nada contaminado, o que sai lá da mesa é oferecido aos deuses do Egito, da Babilônia, não quero, nós aqui, Sadraque, Mesaque, Abednego, nós vamos comer legumes e vamos beber água, vamos comer legumes e beber água, e o dispenseiro ficou doido, ele falou, se eu desobedecer a ordem do rei, ele manda me matar, aí Daniel, ele falou assim, só dez dias, dez dias, faz uma prova, dez dias, você vê aonde você está comendo aí, vem que mesa que você está sentando aí, tem detalhe que eu não sei, mas você sabe, e o senhor está falando contigo, eu preciso de você, mas eu preciso perfeito, eu preciso de você perfeito, assim diz o Deus Todo-Poderoso, vamos aos dez dias, dezessete, eu não sei se lá tinha uma balancinha dessa de casa doméstica, que eu não sei o que que tinha lá não, mas dez dias, ora, a esses quatro jovens, Deus deu o conhecimento, e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel, deu entendimento em toda visão e sonhos, olha a liderança de Daniel, todos os quatro era uma benção, mas Daniel era do líder, tem um mistério aí, Daniel, ele chefiava, ele era o responsável, é muito lindo, é muito lindo a obra, é muito lindo, dez dias, fala comigo, dez dias, solta a voz e diga dez dias, bebendo água e comendo legumes, vamos no verso 20, e em toda matéria de sabedoria, de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino, olha só irmãos, dez dias foi início para poder falar, eu não vou comer do que o rei dá e nem beber o que ele bebe, depois faz a prova, eles estavam muito melhor do que os que comiam e bebiam o que o rei dava, agora vem na presença do rei ter um questionário, e na hora do questionário ao rei de boca aberta terá mandar a chuva, ao rei de boca aberta, irmã, as vezes o inimigo fala assim, dá um jeitinho, você vai lá, mas você não vai igual crente assim não, muda um pouquinho para melhorar um pouco, para você conseguir, vai me deixar na portaria com esse cabelo natural, eu não pinto o cabelo com esse coque, vai me pôr na portaria, põe sim, põe lá, com essa saia cumprida, põe sim, muda lá, leia aí, por causa da vontade de Deus, tem muita gente se perdendo aí, irmão, porque está negando a Cristo, está enganando o Senhor, não, eu recebi um moço no meu gabinete, ele é desviado, ele falou, eu vou casar com uma preparatoriana, eu falei, se você for crente, e for liberto, ele falou, eu gosto de coisa natural, teve um homem que casou com uma mulher, e ele achou ela muito linda, depois que ele casou com ela, ela tirou, o cabelinho do olho dela era portiço, e foi tirando tudo, tirou, quando ele olhou ela, ele falou, é você, ela disse, sou, mas já tinha casado, o negócio é muito sério, irmão, é muito sério, a serva de Deus não tem disfarce, o servo de Deus não tem disfarce, irmão, o servo de Deus é natural, e agora o rei, ele fazendo a entrevista com os quatro, lá estava Daniel, repete o versículo mais uma vez, dez vezes melhor, mais sábio, irmão, para com esse negócio, irmão, qualquer coisinha, ai meu Deus, ai, o que que foi, eu não sou crente agora, e tem um negócio, parece que a preparatória põe jugo, da onde você é? preparatória, 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 o diabo tem inveja de nós, irmão, o diabo não gosta de nós, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor zela por nós, irmãos, as mulheres de Deus aqui casadas ficam tranquila, porque elas sabem que o marido dela está na mão do Senhor, não tem pombagira que chega no marido dela, porque se ele for dez vezes mais, ele vai estar bebendo água e comendo legumes, o evangelista Marcelo Bito deu testemunho aqui no encontro de casal, e ele falou o perfil da diaconisa Janete, através da luta dela, ela ganhou três pedras na coroa, isso é que a gente sabe, três, que ele falou, ganhou a mãe, ganhou a avó e ganhou ele, ainda falou, minha mãe na fé, e o crente, ele tem que ser fiel, o crente não pode ser relaxado com as coisas de Deus, prioridade é Deus, igual tem irmãos que se apresentam tão bonito, se apertar a campainha, lava o rosto, escova a dente, às vezes está comendo linguiça, está com a boca toda engordurada, chegou a visita, não, espera aí, espera aí, vai lá no banheiro, escova a dente, outro penteia, temos que ir lá e passar perfume, para receber visita, mas o negócio agora, é para receber o rei dos reis, e o senhor dos senhores, o salmista falou, levantai ó porta, deixa entrar o rei da glória, quem é esse o rei da glória, que coisa boa irmão, mas vamos voltar no versículo, o versículo, e em toda matéria de sabedoria, e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos, do que todos os magos, dez vezes, ou astrólogos que havia em todo o seu reino, irmãos aqui ó, o senhor vos coloca como cabeça, aonde você chega, o nome do senhor é glorificado, aí, agora, olha só irmãos, se preserva, tem uma vida santificada, uma vida na presença de Deus, aí o rei tem um sonho, irmãos, é muito sério, coisa boa é, o pastor Jean tem um sonho, vir me falar, pastor Marco, eu vi isso, 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 mas o negócio sério, é o pastor Jean chegar e falar, pastor Marco, eu tive um sonho, e eu queria saber o discernimento, qual foi o sonho pastor, eu esqueci, não sei qual o sonho, e o rei falou assim, chama os astrólogos, chama os adivinhadores, peça que todos venham na minha presença, quem não quer ir na presença do rei, sim majestade, eu quero avisar vocês que, eu tive um sonho, e eu, me passou esse sonho, eu esqueci esse sonho, qual é a interpretação, majestade, não existe, não tem como falar, não existe autoridade, que exija, uma coisa tão séria, como essa, aí, o rei falou, é, então tá, decreta que agora, que mate, todos esses mentirosos, eles querem ganhar tempo, manda matar, todos eles, mas diga comigo, lá tinha um homem, de dez dias, diga comigo, lá tinha um homem, que era dez vezes mais, é porque você não consegue contemplar, como é que tá lá fora, eu não sei se você já viu, aquele enxame de barata, quando abre o bueiro, aquele enxame de, de formiga, quando mexe no formigueiro, assim tá lá de demônio, irado, irado, principalmente, quando nós abrimos o nosso coração, e falamos, fala comigo, Senhor, fala comigo, o verso, o capítulo 2, o verso 15 e o 16, não vai dar pra ir mais não, o 15 e o 16, o pastor vai parar, 15 e o 16, respondeu e disse, a Arioque, encarregado do rei, por que se apressa tanto, o mandado da parte do rei, então Arioque, explicou o caso a Daniel, e Daniel entrou, e pediu ao rei, que lhe desse tempo, para que pudesse dar, a interpretação, irmãos, olha só, olha como Deus, nos põe como cabeça, já estava decretado, até Daniel, também ia entrar no rol, da matança, e Daniel falou com o comandante, com o chefe, por que você se apressa tanto, para cumprir o mandato do rei, ele agora, ele pede um tempo, ele pede um tempo, a Arioque, me dá um tempo, nasceu o circo de oração, as vezes a irmã fica triste, ah não, ano que vem, eu não quero nada com a mesa, porque fala, ainda mais quando alguém chega e fala, na outra irmã, ficava lotado aqui, aí isso acaba com a irmã, que está dirigindo, o que, então eu que acabei com o circo de oração, eu que gelei o circo de oração, antigamente aqui, a pessoa até rolava aí no chão, mas oração é para Pedro, Tiago e João, oração é para Sadraque, Mesaque e Abednego, imagina agora irmãos, eles chegando lá, vamos ficar de pé, não dá para falar mais, imagina eles chegando lá, Sadraque, Mesaque, e Abednego, vamos conversar com o nosso Deus agora, vamos conversar com o nosso Deus, Alamandarachuvina, nesse momento, eu quero chamar aqui a frente, você que tem tido dificuldade, de permanecer fiel diante de Deus, você quer, sua alma grita, mas você está tendo dificuldade, e você sabe, que o juízo de Deus vem, vem a frente em nome de Jesus, você que precisa, você que tem necessidade, eu te convido, vem a frente, você sabe, que Jesus está voltando, mas você quer abrir agora, o espaço, para o Deus de Daniel, cuidar da tua vida, vem a frente, em nome de Jesus, é um dos apelos mais difíceis, mas, eu quero convidar aqui a frente, você que precisa, do socorro de Deus, para a tua vida, aleluia, você sabe que dessa forma, você não pode continuar, vem a frente, em nome de Jesus, aleluia, vem a frente, vem a frente, vem a buscar, o socorro de Deus aqui, a vergonha, é você ser lançado, no lago de fogo, com Satanás, e os seus anjos, aqui é lugar de misericórdia, aonde está você, vem a frente, em nome de Jesus, eu quero orar por você, você que está tendo guerra, você que está tendo luta, você que precisa, do socorro de Deus, vem a frente, em nome de Jesus, saia do teu lugar, saia do teu lugar, fala para o teu adversário, que você não vai voltar atrás, diga para ele, que ele é mentiroso, que a vitória é sua, vem a frente, em nome de Jesus, aonde está você, você que lá dentro de você, dói forte, o inimigo tenta querer, te menosprezar, vem a frente, aonde está você, nós vamos orar agora, aqui é o lugar da misericórdia, aproveita que os anjos, move as águas, a teu respeito, por ordem de Deus, vem a frente, aonde está você, não se esconda não, faça como esses homens, essas mulheres valentes, aqui na frente, vem a frente, aonde está você, hoje eu perguntei para o jovem, falei você está feliz, ele falou não, não estou feliz, e não está mesmo, aonde está você, vem a frente, vem a frente, em nome de Jesus, eu vou autorizar, a orar agora, você quer uma oportunidade, você quer uma chance, de Deus, vem a frente, em nome de Jesus, nesse momento, você que pode se ajoelhar, eu quero falar para você, grande, é a obra de Deus, na tua vida, e o Senhor, me fala, que você sabe disso, você sabe, que grande, é a obra de Deus, na tua vida, você é um instrumento, de Deus, você sabe, lava, chuva, e canta, lavaz, o Senhor, o Senhor está aqui, aleluia, evangelista José Paulo Moreira, vem orar, por essas vidas, derá, mas, se avinar, diga comigo, dez vezes, mais, aleluia, o Senhor, quer te dar autoridade, e você, vai deter, aquele demônio, que tenta, medir força, com você, você sabe, o que eu estou falando, com a paz do Senhor Jesus, amém, vamos orar, Senhor Jesus, eu peço a ti, com essas vidas, Pai, que ouviu a palavra do Senhor, e veio aqui a frente, Pai, tu conhece o coração, de cada um, nesta noite, Pai, que o Senhor possa, jogar por terra, todas as barreiras, todos os impedimentos, Pai, tudo aquilo, Pai, que vem, fingir essas vidas, porque ela ouviu, a palavra do Senhor, ouviu a palavra, daquele homem, Daniel, que estava ali, Pai, nos contaminou, com a jada do rei, mas eu peço, nesta noite, Pai, dá força, essas vidas, que vieram aqui, na frente, e ouviu, a palavra do Senhor, ministrada, pelo teu ungido, Pai, que o Senhor possa, neste momento, jogar por terra, tudo aquilo, Pai, que vem, Pai, impedindo, essas vidas, de te aceitar, impedindo, essas vidas, Pai, de estar diante, da tua presença, por isso, eu te peço, neste momento, Pai, que o Senhor possa, nesta noite, vai confirmar, que a palavra foi pregada, na vida de cada um, Pai, neste momento, eu peço, por essas vidas, vai repreendendo, tudo aquilo, que vem do Senhor, jogando por terra, dando a fula do adversário, a fula do inimigo, Pai, neste momento, na vida de cada um, que seja arrependido, reprovado, sendo mal, esquecimento, essas vidas, Pai, pode estar firme, diante do Senhor, por isso, eu te peço, neste momento, confiar na vitória, de cada um, porque a vitória, deste povo, é a nossa vitória, se rendeu, as pés do Senhor, nesta noite, Pai, por isso, eu te peço, e até agradeço, pelo poder do teu nome, em nome de Jesus, Amém. Abraça as irmãs, os irmãos abraçam os irmãos, diga-se fiel ao que prometeu, dá um abraço, bem bonito, bem bonito, isso, Deus abençoe. A Igreja Evangélica Preparatória, adquiriu através do tempo, confiabilidade, e credibilidade, a conservação da sã doutrina, não somente, nos faz aproximar de Deus, mas libera acesso, para que Ele faça de nós, e de nossos cultos, um verdadeiro santuário, para a sua adoração, com isso, sua voz em nosso meio, faz de nossa igreja, um referencial, Igreja Evangélica Preparatória, você nunca viu nada igual, Templo Sede, Avenida Brasil 269, 3217, 7464. E aí,